Pelo Goianão 2022, oitavo jogo do Goiás no campeonato e o time conquistou a sua quinta vitória. Pedro Raul marcou o primeiro gol esmeraldino aos 29 minutos do primeiro tempo contra a Jataiense em Jataí. Da Silva fez o segundo gol aos 14 minutos do segundo tempo. E quatro minutos depois, aos 18, Caio Vinícius fez o gol da vitória esmeraldina 3 a 0 na Jataiense. Foi uma vitória fácil, José Carlos Lopes? Foi, foi muito fácil a vitória do Goiás na cidade de Jataí. O time jogou bem desde o início, não colocou tanto volume de jogo, mas fez uma partida segura com três zagueiros, com o Everson, com o Da Silva e com o Caetano. E o Goiás foi fazer o seu gol já no adiantar do primeiro tempo com o Pedro Raul, mas já tinha tido oportunidades, inclusive com o próprio Pedro Raul, numa batida de fora da área. Então o Goiás foi melhor no primeiro e no segundo tempo. No segundo, um início bem forte no Goiás, com muita produção, muita criatividade e muitas oportunidades. E aí o Goiás, aos 14, aos 17, matou o jogo, ganhou por 3 a 0. Depois relaxou e o técnico Glauber Ramos fez até várias substituições. Mas o Goiás conquistou a vitória mais fácil do campeonato até agora, essa de 3 a 0 contra a Jataiense. Esse foi o primeiro jogo do Pedro Raul como titular do Goiás. Como ele se saiu, Lopes? Muito bem, muito bem. A primeira oportunidade que ele teve foi de fora da área, mandou um sapatasse, o goleiro Rodrigo fez uma boa defesa. Depois ele teve outras oportunidades. E quando teve uma chance real com o gol aberto, ele fez, que foi na batida do Albano, depois de uma jogada pela direita que o Goiás construiu com o Maguinho e com o Apodi. O Apodi cruzou e o Albano finalizou. O goleiro defendeu, bateu no pé do zagueiro, melhor dizendo. E aí lá na sobra ficou para o Pedro Raul. Ele bateu de perna esquerda e fez o primeiro gol dele. Então saiu muito bem. No segundo tempo movimentou bastante, saiu para as laterais, saiu para buscar o jogo e teve inúmeras oportunidades. Obrigou o goleiro Rodrigo a fazer três defesas e ainda teve um ano final que ele dribla o goleiro e poderia finalizar se estivesse mais rápido, menos cansado. E ele acabou tentando fazer assistência para o Apodi. Mas aproveitou muito bem, jogou bem. Foi um dos destaques nessa vitória do Goiás, o atacante Pedro Raul. Lopes, o Glauber Ramos escalou três zagueiros na partida de hoje. Você já falou aí no início, na primeira pergunta que eu te fiz. Até que ponto essa formação contribuiu para que o Goiás tivesse essa vitória tão tranquila? Ela contribuiu para que o lado direito do Goiás fosse bem livre, bem à vontade. O Apodi lá na frente, não tendo aquele compromisso de voltar tanto para auxiliar na marcação. E para que o Maguinho ficasse absolutamente à vontade para ser um verdadeiro ala. E foi assim que ocorreu. Porque o Da Silva, que foi o terceiro zagueiro, Everson e Caetano já vinham jogando em outras oportunidades. E o Da Silva teve a dele. E ele fez a cobertura muito bem feita. Além do gol que ele fez, que foi importante, é um plus para um zagueiro. Ele fez esse trabalho muito bem de fechar o corredor do lado esquerdo da Jataiense. E aí o Maguinho ficou à vontade e pôde fazer várias jogadas com o Apodi. Por isso foi um lado muito forte do Goiás, o lado direito. Foi um lado que o Goiás usou muito nessa partida. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Com essa vitória, o Goiás chegou a 17 pontos. E ocupa na classificação geral a primeira posição. Os números correspondem à realidade? O Goiás é o melhor time do campeonato, Lopes? O Goiás é o melhor time do grupo. Esse é, sem dúvida alguma, o Goiás é o melhor time do grupo. Ele vinha tendo essa concorrência do Anápolis, mas deslanchou. Agora com quatro vitórias consecutivas, já são cinco no campeonato. Então o Goiás melhorou. O Goiás já tem jeito. Já tem aquela formatação de um time pronto, que já tem conjunto. Que os jogadores já se conhecem. Os jogadores procuram um ao outro para auxiliar, para fazer uma jogada, para fazer a cobertura. Então é um time que já mostra entrosamento. Mas é preciso analisar também a concorrência que o Goiás tem nesse grupo A. São aniversários menos qualificados. O Vila tem o Atlético, que foi apontado por nós como favorito. E o Vila lidera esse grupo, onde está aquele que nós apontamos, que seria o grande favorito para ser o campeão. Então eu diria que Vila Nova e Goiás estão em pé de igualdade. O Vila melhor do grupo B, Goiás melhor do grupo A. Exatamente. O Goiás é a líder do seu grupo, uma concorrência menor. E o Vila líder de um grupo que tem uma concorrência um pouquinho maior. Até porque tem a parecidência e tem o Atlético, que é o grande favorito da competição. É isso aí, José Carlos Lopes. E o próximo jogo do Goiás no campeonato é contra o Anápolis, na próxima quinta-feira, no estádio Jonas Duarte.